Na trama de Terra e Paixão, Caio mantém a intenção de que a morte de Daniel foi um assassinato premeditado. Durante uma conversa com Ademir nos próximos episódios, Caio chega à conclusão de que o veículo foi sabotado e que o verdadeiro alvo do crime era ele mesmo. Ele expressa sua preocupação ao afirmar, o carro que o meu irmão estava dirigindo, na maioria das vezes, era eu quem dirigia. Desde o acidente Caio carregava consigo um sentimento de culpa pela tragédia. No entanto, com os acontecimentos recentes, ele finalmente consegue aliviar esse fardo e prestar um juramento diante do túmulo de Daniel. Foi outra pessoa que tirou sua vida. Houve alguém que manipulou os freios do carro para causar a falha. Em um tom de comprometimento ele continua. Eu prometo. Eu vou descobrir a identidade dessa pessoa e garantir que ela enfrente as consequências legais. Eu prometo. Vou assegurar que a justiça seja feita. Sei que você tinha sentimentos por ela, e eu também sempre tive. No entanto, eu amo a Lini de verdade. Não poderia abrir mão desse amor. Ele se dirige a Daniel com esperança. Do lugar onde você está agora, por favor, proteja esse amor. Diego Martins advoga por final feliz para Kelvin e Ramiro. Diego Martins se transforma em uma porta-voz não oficial dos fãs de Kelmiro, defendendo a ideia de um resultado positivo para o casal de Terra e Paixão. Na trama das nove, os personagens Kelvin, interpretado por Diego e Ramiro, papel de Amaury Lorenzo, cativaram o público com sua amizade intuitiva, porém peculiar. Entre os gestos afetuosos do capanga de Antônio La Selva e as investidas audaciosas do garçom do bar Nighthanday, a dupla conquistou uma base de fãs que força para que a relação evolua para algo mais romântico. Durante uma entrevista com o G-Show no tapete vermelho do evento Criança Esperança, Diego Martins celebrou o sucesso do trabalho. Estou incrivelmente feliz, é um marco que aguardava ansiosamente. Sou ator desde pequeno e acredito que alcançar este momento com um personagem tão envolvente e receber tanto carinho do público é incrível, para mim e para Amaury. Dedicamos muito esforço para concretizar essas situações, apreciamos o processo de estudar nossas cenas, de emergir na história e de construir juntos. O ator também aproveitou a oportunidade para, em sintonia com Kelvin, enviar uma mensagem clara. No entanto, desta vez, o destinatário não é Ramiro, mas sim Valsir Carrasco, o autor da novela. Eles já são um casal, não é? Um casal singular. Envolvem-se até em desentendimentos, discussões e ciúmes. É extremamente gratificante ver as pessoas torcendo por esses dois indivíduos tão distintos. Cada um possui seu próprio mundo e dilemas, um é um assassino de aluguel, o outro lida com questionamentos de caráter. As pessoas torcem por esse amor de forma genuína e compreendem que há sentimento verdadeiro entre eles. Portanto, eu também torço fervorosamente. Se o Sr. Valsir não proporcionar um resultado feliz para esses dois, muitos ficarão indignados. Conclui Diego, entre risos.